Música Nós estamos aqui na Emelio Josias, eu estou aqui com a Ana e com a Vera, que são colaboradoras aqui da alimentação escolar. E a gente vai fazer hoje uma receita de batata rosti com casca, temperada com talo de salsinha. Então os ingredientes que a gente vai usar na receita, a gente vai usar batata asterix, mas se você não encontrar, você pode usar a batata comum mesmo. São três batatas médias, uma cebola pequena, vamos usar um quarto de xícara de talo de salsinha, um ovo, azeite ou óleo para poder refogar a batata, peneta do rei e sal. E vamos precisar também de uma frigideira com um fundo grosso para poder não queimar a receita. Nós vamos começar então higienizando os ingredientes, lembrando que a bucha que a gente higieniza o alimento é uma bucha exclusiva para o alimento e a gente não usa detergente nela. Então os alimentos nunca vai detergente em alimento. Então a bucha seria só com água corrente e para tirar as sujidades, que seria uma terra que tenha vindo do plantio. Não precisa clorar, usar a solução clorada em alimentos que vão ser submetidos à corrupção. Então aqui a gente não vai usar nada cru, então não vamos clorar nada. Só passar a água mesmo e retirar a sujidade com a bucha. A batata ralada a gente vai espremer para tirar o excesso de líquido. Aqui a gente já tem todas as três batatas que já estão espremidas. A gente usou a batata asterix, porque a batata asterix é mais rica em amigas. Então vai dar uma textura melhor no resultado final. Mas a batata inglesa comum também ficou bom. Na batata a gente vai misturar a cebola ralada. Agora mais ou menos um quarto de xícara dos talsos de salsinha ficar bem fininho. Vamos acrescentar o ovo batido. E sal e pimenta do reino a gosto. Não precisa ter medo de temperar, porque se você colocar pouco tempero, a batata fica meio sem graça. O azeite a gente não vai acrescentar agora, a gente vai acrescentar só na hora de grilhar a batata na frigideira. Então agora a gente vai misturar até ficar tudo com uma aparência meio homogênea. Então a gente vai colocar aqui um fio de azeite ou de óleo, uma frigideira com o fundo espesso, porque a gente vai precisar colocar a chama na menor intensidade possível. O fundo espesso vai ajudar a distribuir melhor o calor. Se a gente colocar numa frigideira de tefom ou antiaderente, por mais que ajude na hora de não grudar, o fundo é muito fino e vai acabar passando calor demais. Então a batata vai acabar queimando antes de cozinhar. Colocar aqui no centro e formatar aqui num formato que lembra um hambúrguer. bom, esse é o resultado final da nossa batata, ela fica boa como acompanhamento, pode acompanhar uma carne engredeada, um frango, pode ser consumido no capital de manhã, pra quem tem o hábito de comer coisas salgadas de manhã, como ovo mexido, por exemplo. Ou pode servir no lanche da parte, você pode finalizar também com um fio de azeite ou colocar um pouco de manteiga em cima pra derreter. Música 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 Música